Música Eu acho que o momento requer mais do que nunca isso, né? Essa conversa entre sindicato e empresa para encontrar soluções para esse país que está padecendo de uma crise bem severa Nós estamos atravessando três anos de extrema recessão, com mais de 12 milhões de empregados E 2017 poderá ser o ano da virada Para isso é necessário muita conversa, muito diálogo, para que a gente possa buscar o melhor caminho para ambas as partes Música